Olá, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Espero que sim, comigo tá tudo bem, graças a meu bom Deus. E hoje, ó, eu tô gravando vídeo aqui do lado, ó, das linhas que eu lhe do resto aqui, graças a Deus, né? E, gente, ignore um pouco a minha cara, ó, eu tô lotada de espinha e eu não gravei vídeo ontem porque eu não tava me sentindo muito bem, tô sentindo muitas dores pelo corpo e tava mesmo bem desanimada. É, desanimada, né? Então, meus amores, o vídeo de hoje é o que vocês aí, muitos pediram pra me mostrar os meus crochê que eu tenho, tá bom? E também agradecer a cada um de vocês que é novo ou nova, seja muito, muito bem-vindo, gente. É, gratidão, gratidão mesmo a Deus, estamos crescendo aí, né, que vamos crescer e vamos crescer muito, 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 muito mais, né? Então, é, gratidão, um beijo pra todos vocês, gente, um abraço mesmo do fundo do meu coração, assim, o meu carinho por vocês. Alguns panos que eu uso, né, que é de costume do meu dia a dia e aí eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? E, gente, eu vou mostrar aqui, tá bom? Começando por esse aqui, ó, olha que lindo que ele ficou, ó. Esse daqui eu terminei agora, uma passadeira bem grandona mesmo, ó. Tava no plano de fazer um jogo de cozinha pra mim, gente, porque não tô conseguindo quase encomenda mais, né, tá muito, muito difícil. E ficou bem bonito, ó, nesse verde, abacate, preto e o laranja. E aqui, esse tapetinho Mari lá do que a Josi de Paula ensina, gente, eu fiz muito, 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 que foi que eu consegui vender bastante e consegui comprar o meu celular. Tem até um vídeo aí, ó, falando do que eu fiz, que eu consegui, ó. Ele fica bem bonitinho, é bem econômico. Esses são o meu mesmo que eu uso aqui no meu dia a dia, tá? E mostrar aqui pra vocês também, esses assim, ó, nesse modelo, ó, ele é muito, muito bonitinho, ó. Eles são muito antigos, gente, esses tapetes que eu tenho, ó. Já tá, tem algumas manchinhas, ó, bem amareladinha já. E esse daqui, ó, são ótimos pra botar na porta de banheiro. E esse aqui, a mãe que fez ele, gente, porque assim que eu me casei, eu não gostava de fazer crochê, sabe? E esse daqui a mãe fazia e eu amava, né, achava muito bonito e comprei pra mim, trouxe pra mim. Essa daqui foi eu que fiz, ó, pra mim. Eu gosto de usar ele como caminho de mesa, ó. Tá bom? Ó, ele é bem grande. Eu uso como caminho de mesa e como passadeira também. Nesse modelinho bem simples. Eu fiz ela também olhando no vídeo que a Josi de Paula ensinou, fazendo uma. Só que eu me inspirei e fiz assim, olhando na dela lá, só que eu mudei algumas coisinhas. E esse, gente, eu fiz agora, ó, há pouco tempo. Olha que bonitinho. Ele é enorme. Ó, muito, muito lindo. Eu fiz olhando numa revista da mãe, pessoal. Olha, que bonito. Fiz ele todo no cru. Ó. Muito, muito lindo. Gente, e esse daqui foi o meu primeiro tapete que eu fiz. Olha, só pra mostrar pra vocês. Todo torto. Todo... O primeiro assim. Primeiro assim que eu casei, que eu vim morar aqui, né. Aí eu vi esse daqui da mãe. Aí eu falei assim, ah, eu vou fazer. Depois de muito tempo que eu não fiz mais. Eu aprendi a fazer crochê aos nove anos. É, aí só que eu fazia assim, ó, tortos, assim, lá na casa da mãe. A mãe não tinha dinheiro pra estar comprando linha. E aí ela dava só sobrinhas de linhas e a gente não se importava também tanto de fazer, gente, crochê. E como eu nunca contei a nossa história aqui, mas eu vou tirar um vídeo pra me contar. É, a condição... As condições nossas sempre foi precária, assim, sobre relação a dinheiro pra comprar as coisas. É, a gente vendia na estação, essas coisas, assim, pra gente poder comprar alimento. Então, não sobrava dinheiro pra nada, sabe? Aí, ó, assim que eu casei, né, aí meu esposo trabalhando aqui, ele foi pra fazer a feira do mês. E lá nesse comércio vendia linha. Aí um tubo daqueles bem pequenininho era 14 reais. Aí eu comprei, ó. Ó, dessa linha eu fiz o meu primeiro tapete, foi esse. Não gostei, eu odiei. Só que eu não desisti, né? Eu continuei fazendo. E aí, ó, já o segundo, ó, o segundo com tubozinho de linha, não deu nem pra terminar fazer o bico aqui, ó. Ficou esse, gente. Já foi ficando reto, tá vendo? Ficou normal. Tanto aqui, ficou o mesmo tamanho daqui, ó. Ficou perfeito. Já foi modificando, né? Aí eu fiquei um monte de tempo de novo sem fazer. Depois, comprei uma linha amarela, fiz essa borboleta, ó. Tá vendo? Olhando numa revista que eu não sabia nem ler gráfico. Ficou assim, ó. Apertei, folguei aqui e apertei os meios, ó. Mas eu amei, gente. Minha primeira borboleta que eu fiz, né? Depois que eu saí da casa da mãe, que eu consegui comprar minha linha. E aí, fui comprando mais linha todo mês que meu esposo ia fazer as compras comigo. E lá eles vendiam e eu ia comprando o tubo do pequenininho. Olha, gente, a evolução. Já olhando em outra revista. Esses tapetes, gente, eles são muito, muito antigos. Vão fazer tudo nove anos, tá, gente? Assim que eu me casei mesmo, eu coloquei pra fazer, ó. Olha, já mudou bastante, bastante mesmo, ó. E eu amei, eu amei o resultado. Olhando por uma revista também, porque aqui não tinha internet. Aí a mãe tinha umas revistas e eu trouxe e fiz eles. E aí, esse daqui é igual aquele modelinho, ó. A mãe me deu ele. Eles estão bem amarelados, gente. De tanto tá guardado também, que eu parei de tá usando porque tá sujando muito, muito. Aí ele ficou muito tempo guardado, ó. E eu amava, amava demais. Eu tinha esse e aquele joguinho. Eu colocava cada um na porta. E, ó, já foi evoluindo, gente. Hoje eu já faço meus trabalhos assim, ó. Aí tem a internet também, ó. Já ficou bem molinho. Antes ficava muito, muito, muito duro. Ó. Espero que vocês gostem. Gente, ó esse daqui que lindo. Esse comprei da mãe também, né. Assim que eu me casei, ó. Todo mês eu comprava um crochê dela. Porque eu sentia muitas dores na mão. E não fazia, gente. Porque minha mão doía. Agora já acostumei. Eu faço meus tapetes. Eu faço pra vender. E esse daqui, ó. Eu fiz também. Eu uso aqui muito no quarto das meninas. É o Mari, gente. Esse tapetinho Mari. Que eu fiz tudo do jogo lá de Josi de Paula, tá, gente? Eu faço muito, muito trabalho da Josi de Paula. Crochê. Esse aqui também, gente. Eu comprei da mãe, ó. Assim que eu me casei. Há muito, muito tempo mesmo. Era esses que eu tinha. Que eu tinha comprado da mãe. E esse grandão aqui. Ó. Só, gente. Os que eu tinha comprado da mãe. Era esses que vocês viram falando aí. Esse daqui já foi eu que fiz, ó. Com sobrinhas de linha, gente. Ia sobrando, sobrando. Aí eu fui juntando, ó. Aí eu fui fazendo esse pra mim. E eu gosto de usar ele no meio da sala. Quando não é, no pé de cama mesmo. Aí esse daqui é o companheiro daquele outro. Fiz dois desse grandão aqui, ó. Esse eu fiquei pra mim. O outro vermelho eu dei pra minha irmã. Aí, gente. Eu fui fazendo, fui fazendo. Eu não vendia, tá, gente? Eu não vendia. Aí esse daqui é o companheirinho daquele, ó. Que eu comprei da mãe. Aí eu fazia só pra mim. Até que eu fui pegando amizade com todo mundo. E comecei a vender. E aqui, gente. Não tinha internet. Aí eu fui na casa de uma mulher que tinha internet. Ela deixou eu ver o vídeo aula de uma corujinha. Que o meu sonho era aprender a fazer uma coruja. E aí, ó. Essa aqui era a sobra de linha que eu tinha. Eu fui fazendo a minha primeira, primeira coruja, gente. Fiquei apaixonada. Quando eu vi vídeos da corujinha pela primeira vez. Aí esse tapetinho eu guardo ele até hoje como amostra, ó. É muito antigo ele, ó. E hoje eu faço... Já fiz várias corujas aí. Já vendi. E esse grandão aqui, gente, ó. Foi ao mesmo tempo, gente. Que eu fiz esse grandão aqui. Foi aquela passadeira branca ali que passou. Ele era no cru, ó. Eu fiz olhando na revista da mãe também. Pra ficar mais bonito, gente. Eu passei muito tempo pra fazer. Eu fazia tudinho isso aqui. Quando chegava na parte das folhas, eu quebrava e colocava verde. E eu sou apaixonada nessa passadeira, gente. Porque foi um dos meus primeiros trabalhos que eu já comecei mesmo. A me tornar artesã de verdade. E criar paixão pra esse trabalho. Aí, ó. Fiz vários, vários, vários desses tapetinhos aqui, gente. Na época, ó. Vendi muito, muito. Só que eu vendia muito baratinho. Só pra comprar a linha. Porque eu não tinha noção, gente. De como a gente vendia. Aí eu vendia um tapete desse. Muitas vezes 15 a 20 reais. Só pra me comprar um tubo de linha, ó. E aí hoje, esses dias atrás, ó. Eu terminei esse grandão aqui pra mim, ó. Olhando numa revista também da mãe, ó. Já tem vídeo aula dele, com certeza. Esse azul, ó. E eu fiz ele pra mim. E de paninho, gente, pequeno, assim, ó. Olha que bonitinho. Eu tenho esses, que é um jogo. Tenho esse também, ó. Que lindo. Que eu gosto de colocar no armário. Ó. Esse aqui, muito, muito bonito. Esse pano de prato com o barrado. E o bico. Esse daqui, ó. Olha que lindo. Gente, espero que vocês gostem. Curta aí bastante. Tem esse pequeno aqui também, ó. Um paninho de rack. E esse. E outros trabalhos, gente. Assim, ó. Que a mãe fez. Na época. Ela ama, ama trabalhar com a linha Clé. Clé. A Anne. Que bonitinho esse trabalho. Fez esse também, ó. Foi a mãe, gente. Eu não gosto de trabalhar com a linha Cléa 1000. Ó. Muito, muito lindo, ó. E esse daqui. Se for o trabalho que a mãe fez, ó. Tá? Que eu tenho aqui pra mim mesmo. Aí, gente. Aí, gente. Eu tenho esse tapetinho aqui. Que a minha vizinha fez, ó. No cru. E aí, eu achei ele tão bonitinho. Que ela tinha jogado ele fora. Não sei. Eu acho que ela não quis mais ele. Aí, eu peguei. Dizendo que ia tirar uma amostra. Só que eu nunca fiz, ó. Ele é bem bonitinho, assim. Todo cheio de babadinho, ó. E eu nunca fiz essa amostra. Mas eu vou tirar um dia pra fazer. Aí, gente. Tenho esse jogo de banheiro aqui pronto, ó. Todo no preto. Olha que lindo, ó. Muito, muito bonito. Esse é o pé do vaso. A mulher já pagou. Aí, só tô esperando ela vir pegar. Ela tá em reforma a casa dela. Ela disse que vai vir pegar quando terminar. Ó. Ficou bem bonito mesmo. Todo cheio nessas florzinhas aqui. Eu fiz ele por um videoaula. E eu não lembro o nome da moça. Esse aqui é o do pé. Da pia, ó. Olha, gente. Que lindo. Da porta, na verdade, ó. Aí, ficou assim, ó. Todo cheio de florzinha, ó. Borboleta, né? E esse aqui, gente, é o da tampa do vaso. Ele é quatro peças com o do papel higiênico, ó. Aí, aqui é o da tampa do vaso. E esse aqui é o do papel higiênico. Olha aí que bonitinho. De uma unidade. Então, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau. E até o próximo vídeo. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.